Música Fala galera Bem vindos a mais um Aldax Vlog Número 5 E hoje já vamos falar sobre instrumentos de corda Mas antes de começar o vídeo Se você está aqui pela primeira vez Se inscreve no canal, curte, comente E é isso aí, vambora? Bora pro vídeo Música Começando aqui Nas Gibson, o que a gente tem aqui É realmente uma obra de arte São as Custom Shop Essa aqui é uma Les Paul Custom É uma guitarra sensacional Feita à mão pela Gibson Custom Que é diferente e é totalmente artesanal Essa segue a mesma linha aqui também É uma SG da Custom Shop também É uma Supreme, uma bela de uma guitarra Essa aqui é uma das que eu levo pra estrada Por ela ser muito leve, né? Prática e o som dela também é muito legal É uma Les Paul Junior Double Cutway Uma guitarra também da Gibson super bacana Como vocês podem ver, tá com o strap lock aqui Que é a trava e a correia pronta pra estrada mesmo, né? Passando pra cá, nas Fenders Eu tenho a Fender Strato Uma Deluxe Americana, linda Essa aqui é uma Telecaster É uma American Standard Tem aqui um brasão e comemoração aos 60 anos da Telecaster Passando pra cá, acho que essa guitarra aqui é uma das mais espetaculares que tem aqui Essa aqui é uma PRS Custom 24 Private Stock Por que que é? O Private Stock é uma seção da PRS que tem peças únicas Por isso que elas tem um valor realmente diferenciado É uma guitarra realmente rara Raríssima mesmo, né? De colecionador até E eu só não vendi pra nenhum colecionador Porque eu gosto muito dela Passando pra cá, ó É a mesma guitarra, né? A Custom 24 É uma guitarra também sensacional Tem um som bem diferente daquela lá Por conta do braço mesmo O próprio braço muda totalmente o som, né? Chegando aqui, essa guitarra É uma guitarra bem maluca De acrílico pesada pra caramba É disparada a guitarra mais pesada que tem aqui Essa é uma XTC É uma guitarra feita por um cara lá de Manchester, na Inglaterra Acho que o último cara a usar mesmo foi o Dave Grohl do Foo Fighters Que aparece num... Tem clipes como All My Life Que ele toca com essa guitarra E ela é no formato de um extrato da Fender Só que toda de acrílico Tem um som bem único, bem característico Ponte de micro afinação Que dá pra... Fazer uns barulhos malucos Tá na noitada lá Quer, né? Impressionar Fazer uma... Uma graça Aqui, ó Você pode usar as cores E combinar essas cores, né? Essa aqui é a Frankenstein Era uma... Epiphone gótica A gente mudou Modificou ela Colocou esses catadores EMG Que tem um switch aqui de saturação Galera de Heavy Metal usa bastante Ela tem um som bem próprio, né? É uma guitarra muito legal, né? O formato é muito louco, né? Chama Explorer, né? É um X meio louco, né? Estilizado E ela tem um macetezinho aqui, ó Que você... Aqui essa corda tá em Mi, né? Você puxa lá pra baixo Ela vai pra Ré Essa aqui é a famosa Flying V da Gibson Uma guitarra... Uma pintura linda, né? Uma pintura de Les Paul Custom, né? Muito bonita, brilhante Eu tenho já muito tempo Há mais ou menos uns 12 anos É uma guitarra que o formato marcou época E eu sempre quis ter uma dessa Essa próxima guitarra é uma guitarra rara Uma guitarra que já não é mais fabricada É de uma marca chamada Jerry Jones O próprio Jerry Jones fechou a fábrica pra se aposentar Essa guitarra aqui é uma guitarra Citar, ó Vou até tocar um... Dá pra ouvir o som, que é diferente, né? Fez muito sucesso na década de 60 Principalmente com os Beatles, os Rolling Stones usando essas guitarras É um privilégio poder ter uma guitarra desse cara aqui A gente comprou em 2007, em alguma viagem pros Estados Unidos Foi realmente um achado Porque a marca fechou um pouco depois E agora é muito raro achar uma dessas Outra guitarra louca Mas essa aqui é uma guitarra digital Uma Line 6, Variax É uma guitarra que, cara... Era do Carlo Dallanese Que fez o Hit Monday Baita DJ da cena Baita admiração e respeito pelo Carlo Grande Carlo Tá aqui, ó Bem cuidada A gente tem os baixos do João Daqui a pouco ele tá chegando aí Que ele tá trazendo mais umas... Uma leva de umas coisinhas aí Dualdax Então quando ele chegar ele explica melhor Passando pra cá é a área de... Guitarras de convidados, né? A gente tem aqui uma guitarra maravilhosa Que é uma Gretchen Black Falcon Essa guitarra aqui tem uma alavanca Bixby, né? Patenteada, aquela americana Que tem, ó Um ponto de flutuação aqui Essa guitarra é do Dudu Guitarista do Aliados Tá aqui por enquanto, né? Com a gente É uma guitarra maravilhosa Você pode ver, é semiacústica, né? Ela é oca por dentro A gente também tem um violão aqui Esse aqui é um Martin mexicano, né? O DRS-2 É um violão muito legal Inclusive a Fly em acústica Foi gravada nesse violão Bom, e aí Basicamente é o seguinte Nós uma vez por ano Mandamos todos esses instrumentos aqui pro Luthier O Luthier pra quem não sabe É o cara que regula a guitarra Faz manutenção Mas eu faço também uma manutenção eu mesmo Vou cruzar a perna de índio Bem simplinho mesmo Eu basicamente tenho Três produtos que eu passo Eu gosto de usar Eu tenho aqui um óleo de limão Que é muito bom pra hidratar essa parte da escala Sabe? Dos trastes aqui Esse óleo de amêndoa aqui Que é bom pra madeira O óleo também ele serve pra Pra essa parte metálica Né? Do hardware aqui Que a gente passa E eu tenho também aqui Pra as cordas especificamente Isso aqui acaba estendendo a vida útil da corda Mas o que a gente faz, cara? Eu dou uma polida na corda aqui, ó Vocês podem ver que isso aqui é uma lixa, né? Então o que eu faço? Eu passo essa lixa aqui Tiro um pouco da ferrugem Do desgaste E depois eu passo o que? Desse lado aqui eu tenho um lubrificante Eu passo e lubrifico aqui as cordas Opa! O João chegou lá Vamos ver O que que ele tem pra gente aí Vamos lá Chega junto aí Kits novos Mas kit daquele mesmo kit Se você não viu Sobre esse kit aqui Então tem que assistir o vlog online Descarregamos as caixas Tá friaca E agora vou mostrar um pouquinho dos baixos aí Então meu irmão falou um pouco das guitarras pra vocês Então vou falar um pouco dos baixos No caso são um pouco menos Mas essa coleção aí Um dia vai crescer se Deus quiser E agora são três que eu tenho Esse aqui é um Sting Ray, né? Ele tem cinco cordas, né? A maioria dos baixos tem quatro cordas E cara, é um sons aço que eu gosto bastante Pra sons que tem bastante groove, assim, essa pegada Esse aqui é um som mais clássico Que é o Fender Talvez o que eu mais use O som dele encaixa pra praticamente tudo E esse daqui Foi feito através de um loutier, né? Bem da hora Esse daqui eu usei Foi o que eu mais talvez tenha usado na minha vida Que eu já fiz faz bastante tempo É, eu também tenho um baixolão Por incrível que pareça É tipo igualzinho um violão Só que É um baixo Então ele tem Ele também tem cinco cordas Igual esse daqui Mas eu uso mais pra Porque você consegue ter um uso mais casual Se bate alguma ideia Eu já tenho o instrumento ali facinho E já começo a desenvolver alguma coisa Através do baixo Também deixa um violão lá Então é isso aí, galera Basicamente aqui Expliquei todas as guitarras Cada uma tem um som diferente Pra uma necessidade diferente A gente tem outras coisas aqui Outros equipamentos Se vocês quiserem saber alguma coisa Mais aprofundada A respeito de cada coisa que tem aqui Comenta aí embaixo Manda uma pergunta pra gente A gente vai responder Ou a gente pode até fazer um vídeo a respeito Bom, galera É isso aí Não esquece de deixar o joinha Se inscrever no canal Deixa um comentário aí Falando Ou se tiver alguma outra ideia E é isso aí A gente se vê na próxima semana Comenta aqui E aí É isso aí É isso aí Obrigado.